Joguei! Como é que é o refrão? É, moleque, ótimo! S2 O que foi, velho? Só passou no reta, Sculpa! O que aconteceu? Mas já não é mais nesse ritmo, velho! Sculpa, é verdade, Sculpa, esqueci Ops, ops Ops Todo mundo ta na diferente Sempre vai passar do banco da gente É o vano! É o vano! É o vano! É o vano Eita puòα!! Essa galera que chega uma pra... eu acho que não é assim Ah, tô falando bem, né? Não tem não Gatinho dos olhos joelho Gui joelho Ritinho pra caramba Eu não tenho medo Que bom Ah, tô falando bem, né? Eu não sei a letra dessa, não é direito